No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, quero falar para vocês agora uma bomba cara, uma bomba que surgiu hoje, lesão de um jogador importantíssimo aqui para o nosso imortal, o jogo contra o Atlético Paranaense vai ser um sufoco cara, vai ser um sufoco, se a gente conseguir vencer vai ser heróico, mas gurizada antes de começar o vídeo aí de falar essa informação para vocês, eu quero falar para vocês aí da ntgimports.com.br, é isso mesmo, a ntgimports.com.br é a melhor loja para tu comprar a tua camisa do Grêmio, de qualquer time e seleção do mundo, lembrando que os preços são ótimos, o frete é grátis para todo o Brasil e tu colocando 3 camisas no seu carrinho de compras e colocando o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai pagar apenas 2 camisas, porque a terceira vai sair de graça, tem diversas camisas, tem as retro, como essa que eu estou utilizando aqui agora, tem as retro, tem as novas, tem diversas camisas, e lembrando se tu quiser comprar apenas uma camisa, é só colocar o cupom no tag, que tu já ganha 10% de desconto, beleza? Link na descrição, no comentário fixado ou só colocando a câmera aí nesse QR Code. Tamo junto? Curitada, vamos lá! O Grêmio tem mais um desfalque, é impressionante, é impressionante, a bruxa está solta. Cara, vamos amanhã jogar contra o Atlético Paranaense, que é o atual líder do campeonato, está vindo com uma ótima campanha nesse ano, sem Diego Costa. Amanhã vamos com JP Galvão no ataque, o Diego Costa está de fora porque ele sentiu o músculo poplíteo atrás do joelho, ele vai fazer exames para saber ainda o grau da lesão, Mas com isso, para poupar o centroavante, o Grêmio deve ir com JP Galvão no ataque. Essa é a informação, essa é a bomba. Se já estava ruim com o Diego Costa, não que seja ruim o Diego Costa, mas se já estava ruim a situação tendo o Diego Costa, que é um ótimo centroavante, um dos nossos melhores jogadores do elenco, imagina sem ele, sem o nosso fazedor de gols. Vai ser muito complicado, cara. Vai ser muito complicado. O Grêmio está com diversos desfalques, lembrando que centroavante, o André Henrique está lesionado, agora o Diego Costa, o Jardiel, que é o guri que jogou na Copinha, o guri do Sub-20, que estava tendo uma possibilidade de jogar no profissional, acabou também sendo mais um prejudicado com uma lesão. Então, o Departamento de Ciência e Saúde do Grêmio diagnosticou que o centroavante Jardiel sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Isso aconteceu durante a vitória por 2x0 contra o São Paulo, no confronto pelo Brasileirão do Sub-20. O jogador, o Jardiel, poderia sim, poderia ser um jogador aí para entrar no lugar aí do Diego Costa, por que não? Mas vamos ter que ir com JP Galvão. Temos André Henrique, Jardiel, Diego Costa lesionado. Lembrando que nenhum desses jogadores se equivale ao nível do Diego Costa. E ainda assim, não temos reposição. Amanhã vai ser um jogo tenebroso. Já esperem por isso, vai ser um jogo tenebroso. O Grêmio vai ter que jogar fechado e jogar para uma bola. Beleza? Cruzada! Logo que eu tiver mais informações, mais novidades aqui, trarei no canal um vídeo. Então já se inscreve aí, deixa o teu like, comenta aí o que vocês fariam com esse time do Grêmio. Como é que vocês montariam ele para amanhã sem o Diego Costa? Será que jogaríamos sem seu gravante? Melhor do que botar o JP Galvão? Quero saber a tua opinião. Beleza? Tamo junto! Vai lá na MTG Import também. Um abraço! Valeu! Falou! Fui!